Oi meu povo lindo, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não venho aqui sentar e gravar um vídeo pra vocês Mas hoje estou aqui pra contar pra vocês aí um pouquinho da nossa experiência de um ano morando aqui em Orlando, tá? Então eu espero muito que você goste desse vídeo Curte por favor pra me ajudar Não esquece de se inscrever no canal Deixar aqui seu comentário Me seguir lá no Instagram Que eu recebo muitos directs por lá Respondo todo mundo com muito carinho E vamos lá pro vídeo Então vamos lá, gente Hoje faz um ano que a gente está aqui nos Estados Unidos A gente chegou aqui em 2019 Já tenho vários vídeos no canal que eu vou mostrando mais ou menos o nosso dia a dia A gente veio com visto de estudante Então a gente está aqui pra estudar O meu e vinte, gente, tem uma duração de um ano Que foi o tempo que a gente fez inicialmente, né? De um ano E eu cheguei dia vinte, mas eu comecei a estudar dia dezoito de março Então o meu e vinte, a data dele é até dezoito de março Quando você faz a matrícula, você escolhe o dia que você vai começar a estudar, né? A escola te dá algumas opções E aí a partir daquela data você pode entrar trinta dias antes no país Então eu entrei dia vinte de fevereiro E comecei a estudar dia dezoito de março Então, gente, o que eu tenho pra contar pra vocês nesse um ano? Quanta coisa aconteceu Eu só tenho... A primeira coisa que eu tenho pra falar É que aqui o tempo ele não passa Ele voa Ele voa É impressionante Os dias aqui passam muito rápido E parece que eu tô aqui há muito tempo Parece que eu sempre vivi aqui A gente realmente criou uma rotina aqui A gente chegou aqui com muito medo Com muito, muito, muito medo Medo de tudo, gente Eu tinha medo até de onde eu ia ficar hospedada Eu tinha medo de ficar sozinha nesse apartamento Eu tinha muito medo Porque, tipo, é tudo muito novo Graças a Deus A gente foi... Deus colocou pessoas no nosso caminho Que nos ajudou bastante Pessoas que a gente nunca viu na vida E que a gente conheceu aqui E aí as coisas foram se encaminhando O primeiro medo era a questão de aluguel De conseguir uma casa Se seria fácil, se seria difícil Porque a gente pesquisou muita coisa no Brasil, né? Mas, assim, muita coisa na internet Ficava meio vago Você não sabe se é verdade Você não sabe se é certo E a gente, com muito medo Muito, né? A gente sempre teve muito medo De ter, sei, golpe Se é alguma coisa do tipo Então, a gente preferiu deixar Pra fazer tudo aqui, né? Então, a gente assistiu muito o vídeo A gente se planejou muito Então, assim A primeira dica que eu quero dar pra vocês Com certeza é o planejamento, tá? A gente viveu muita coisa Que a gente achou que seria um pouco mais fácil Quando estivesse aqui Mas que não foi tanto assim Mas eu não fui muito impactada Em tudo que a gente viveu aqui Esse ano Eu não vim pra cá Com a cabeça iludida Que seria tudo muito fácil Eu acho que é porque Eu sempre tive uma vida muito difícil Né? Uma infância difícil E eu nunca achei Que as coisas fossem fáceis Eu acho que quando é fácil demais Tem alguma coisa errada Então eu tenho muito pra trás Eu não acho que Sabe? Ah, é só ir ali e fazer Eu nunca acho que é muito fácil Então não foi diferente Quando a gente veio pra cá Eu sabia que ia ser difícil Eu sabia que não ia ser um mar de rosas Eu sabia que não ia ser um sonho encantado Da Disney Eu sabia de tudo isso Eu sabia que ia ser muito difícil Então eu acho que por eu vir dessa forma O meu impacto E não foi tão grande A gente nesse meio Meio do caminho A gente encontrou pessoas E conversou com pessoas Que veio pra cá E se decepcionou muito Porque não se planejaram direito Porque acharam que aqui seria tudo um mar de rosas Seria tudo muito mais fácil E na verdade a gente não é Aqui é tão difícil quanto no Brasil Você tem que, né? Tá ali todo dia Batalhando pra conseguir as coisas Como em qualquer lugar do mundo E uma das coisas que eu aprendi aqui também foi isso Que a gente pode viver em qualquer lugar que a gente quiser A gente se vira A gente dá um jeito Deus ampara a gente, né? Pra quem acredita em Deus Então as coisas vão se encaminhando Então eu fiz uma listinha Voltando no aluguel E aí a gente veio, chegou Foi, viu uns condomínios passando na rua assim E falaram Vamos entrar, vamos perguntar E a gente não precisou de nada de corretor A gente não precisou de nada disso Não que não seria uma opção pegar Mas a gente conseguiu fazer tudo sozinho Mesmo não sabendo falar a língua As pessoas tentaram nos ajudar de todas as formas E com oito dias a gente conseguiu alugar O nosso apartamento E aí a gente já entrou em grupos de Facebook E aí já começou a ver valores de imóveis E aí as pessoas Uma pessoa que nos recebeu aqui, né? Que a gente ficou num quarto por dez dias, né? E já passou a gente pra alguns grupos E a gente já tava, na verdade, alguns grupos De pessoas que moram aqui, né? Pelo Facebook E aí a gente começou a comprar os nossos móveis E aí foi ligar pra A gente tá ligando a energia elétrica E foi tipo, gente, um recomeço Eu fiquei, parecia que eu tinha acabado de casar E tinha acabado de chegar no nosso apartamento Então, não é um bicho de sete cabeças Nada, tá? Nem aluguel Nem comprar carro Nem fazer chip de celular Não, não é É tudo muito tranquilo Quando a gente chega aqui Que a gente começa a ver A gente vê que é tudo muito tranquilo Não é aquele, sabe? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Não, na hora que chega aqui passa Esse medo que a gente sente Quando tá no Brasil Na hora que chega aqui Que a gente começa a correr atrás das coisas Que a gente começa a conversar com um Conversar com o outro Esse medo vai embora, tá? É... Escola do Matheus A escola do Matheus foi uma coisa Que eu fiquei bem impactada É... Principalmente Pela adaptação dele, né? Que teve aí umas... As duas, três primeiras semanas Que foi muito difícil Foi aonde realmente eu pensei Meu Deus O que eu estou fazendo É... Fiquei muito mal Essas três semanas Porque eu sabia que ia ser difícil Mas eu não imaginei Que seria tão difícil É muito difícil pra eles Só que é um difícil rápido Que passa rápido Entendeu? Foi questão de duas semanas Três semanas Como eu falei pra vocês E passou De uma forma que o Matheus Ama a escola dele Raramente ele falta Ele só falta se realmente Tipo Ou ele faltou um dia Porque ele tava gripado E uma vez Porque a gente viajou E uma vez que eu fiquei sem carro Que meu carro quebrou Só Então É uma coisa que ele sofre Toda criança sofre Vários pais Vários pais que eu converso Fala que o filho sofre Nesse primeiro impacto Principalmente da língua Porque conhecer criança Uma criança conhecer a outra Pra brincar É coisa de dez minutos Mas o impacto da língua É bem grande Principalmente na escola Aqui em Orlando Ainda tem, né? Toda uma comunidade latina E tudo mais Todo mundo quer ali Tentar falar um espanhol com você Mas mesmo assim Pras crianças é difícil Eu vejo dificuldade Tanto em crianças grandes E quanto em crianças pequenas Que foi o caso do Matheus Que ele tá sendo alfabetizado aqui É... Mas como eu falei É uma coisa que é difícil Não... Não era... Eu nunca pensei que fosse tão difícil Mas uma coisa rápida Que ele se adaptou muito rápido E hoje assim Eu só tenho a agradecer Ele ama a escola Ele ama os amigos Ele ama a professora Ele tá se alfabetizando E vê... Eu mostro no Instagram Ele lendo em inglês, né? Ele... A gente explicando pra ele As coisas em português O tempo todo em casa Pra ele não perder o português E ele... Com o inglês Assim... Você vê o esforço dele E isso é muito legal Então eu tô muito feliz Com a escola do Matheus Sobre a minha escola Eu quero fazer um vídeo à parte Falando sobre tudo Que eu aprendi esse ano Mas... Eu... Achei, gente Que ia ser muito difícil Aprender Muito difícil Eu nunca achei que fosse fácil Porque eu nunca fui uma pessoa Que gostava de inglês, né? Então... Eu peguei o gosto E decidi querer aprender Quando realmente A gente decidiu Que queria viver aqui um tempo Foi nesse momento Então eu nunca gostei De inglês Mas... Eu sempre gostei de estudar Então eu sempre gostei de estudar Sempre gostei de fazer curso Eu sempre gostei de Tá em sala de aula Então eu não tenho problema Com isso E eu me surpreendi bastante Principalmente na parte De gramática, né? Eu não falo fluente em inglês Eu consigo hoje Me virar coisa Que eu não conseguia antes Mas... As escolas É bem diferente Eu achei que eu ia encontrar Um ambiente mais americano E eu não encontrei As escolas daqui de Orlando Tem muito brasileiro Acho que eu já até falei Isso em outro vídeo E isso que me deixou Um pouco meio... Ai, não sei, sabe? Eu sinto que isso Atrapalha o nosso aprendizado Demais do inglês Mas... Eu tinha consciência Que tem muita gente Muito brasileira em Orlando Mas eu não imaginava Sinceramente Que tivesse tanto brasileiro Em Orlando Sério, gente Parece que você tá No Brasil Fora do Brasil Tem muito brasileiro Em Orlando Em todos os lugares Que você vai Em qualquer restaurante Que você vai Em qualquer loja Em qualquer mercado Na escola Tem muito brasileiro E eu não vou falar Isso só da minha escola Porque eu tenho pessoas Que eu conheci na minha escola Que mudaram de escola Ou mães de amiguinhos Do Matheus Da escola Ou do condomínio Ou de grupo Que a gente acaba conversando Que estudam em outras escolas E falam a mesma coisa Então eu acho que isso Atrapalha o aprendizado Pra gente, né Aprender o inglês Mas como Orlando Foi uma escolha Não só para aprender inglês E sim pensando Que eu tenho uma família Uma criança, né Família no Brasil A proximidade Tudo mais É essa opção Que eu tenho Então assim Eu só me surpreendi Com isso Que eu não imaginava Que tivesse tanta gente Assim aqui em Orlando Tanto brasileiro Aqui em Orlando E gente É brasileiro De todas as idades Tá Todas as idades Todos os estados Todas as classes sociais Que você possa imaginar Então Eu também vi Que muita gente Vinha atrás do sonho Aqui nos Estados Unidos Sabe E não é sonho, gente Que eu estou falando A pessoa vir aqui Ficar rico, melhorando, não Não, não é isso É de ter uma vida melhor De dar uma educação melhor Para os filhos Né De conhecer outros lugares De abrir a mente Então é nesse sentido Que eu falo E eu conheci E vejo Muitos tipos de pessoas Tipos de brasileiros Aqui Uma diversidade enorme E aí até uma vez Eu comentei com meu marido Nossa gente Morrendo de medo Né Nossa pensando assim Nossa Já tenho 30 anos A gente tem um filho pequeno A gente vai largar tudo Vai para outro país E eu vejo aqui Pessoas com 3 filhos Com 4 filhos Pessoas mais velhas Pessoas mais novas Casais Recentes casados Então tem gente De todo tipo Aqui E é legal Porque faz a gente pensar Tenha mais coragem É isso O que mais? Marquei aqui Sobre O inglês O inglês É uma coisa Que pega bastante O meu marido Ele já sabia Um pouco de inglês E ele estuda online Sempre Ele é meio autodidata Eu já não Eu preciso ir lá na escola Sentar a minha bunda Lá na cadeira E estudar E ele desenvolveu muito E eu como falei para vocês Sou zero inglês Negativa Negativo Uma pessoa Que não sabe inglês Sou eu Eu tenho dificuldade De aprender inglês Mas melhorou muito Muito, muito Eu consigo ler muito melhor Eu consigo escrever Eu consigo entender E falar Estamos ali a caminho Mas do jeito que eu era Para hoje Gente Nossa Mudou demais Meu Deus do céu Outra coisa É a adaptação Como eu falei para vocês A maior dificuldade Foi a escola do Matheus As demais coisas Você se adapta muito rápido Porque Comida Que é uma coisa Que todo mundo fala Mas aqui gente Olhando Você encontra tudo O que tem no Brasil Tem um mercado aqui Que tem tudo Então Você não sente tanta falta Aqui em casa A gente come arroz Come feijão Come carne Come legumes As frutas Normais Então lógico Tem uma coisinha outra Uma calabresa Que aqui não tem Uma salsicha Que aqui não tem Que a gente acaba Sentindo saudade Um salgadinho fofura Quem gosta Porque eu amo Fofura E a gente acaba Sentindo saudade Mas no geral No dia a dia Para o dia a dia Final de semana Que você quer comer Uma pizza Você quer comer Um Sabe Nossa gente O sol Está aqui Eu estou de frente Para a janela Então Desculpa E a mudança De luz Gente Temos um holoforde Aqui Uma luz Maravilhosa Que é do sol Mas vou continuar Aqui porque É o lugar Mais claro Que eu tenho Da casa Então é isso Sobre adaptação É isso gente Eu não tenho Muito assim O que falar O mais difícil Realmente foi a escola Do Matheus As demais coisas Foi tudo tipo Muito tranquilo Realmente o que pega Mesmo que Eu aconselho Todo mundo Que quer vir para cá É se dedicar Ao inglês Porque você vai conseguir Desenrolar melhor Você vai conseguir Ter mais oportunidade Mais opções Quando você está Não tem o inglês Nem o básico Você não consegue nada Você acaba ficando Restrito a algumas coisas Sabe Então Você vai preferir Comprar carro De alguém Que fale português Você vai preferir Comprar as coisas De alguém Que fale português Você sempre vai Pelo lado mais cômodo Para você Quando você sabe Um pouco de inglês Isso daí dá uma Nossa gente Abre de uma forma Que vocês não tem noção Tá Outra coisa Que eu achei Que aqui ia ser Muito difícil Era fazer amizades Eu falei Meu Deus Como que a gente vai Achar amigos Como que a gente vai Conhecer pessoas Né Como assim Que todo final de semana Ou eu estava Na casa da minha mãe Outro final de semana Eu estava com um amigo A gente almoçava Churrasco Aniversário Não sei o que E eu falava Gente a gente não vai Ter amigo aqui Como que a gente Vai fazer amizade E tal E foi uma coisa Que me surpreendeu Muito Eu fiz amizade Assim que a gente chegou Né Amanda Né Várias outras pessoas Que vocês verem No meu Instagram Eu fiz amizade Na minha escola Porque na escola Tem turmas Você entra numa turma Daqui a pouco Essa pessoa sai de férias Aí às vezes Ela volta em outra turma Ou ela muda de escola E aí vai fazendo Essa rotação de pessoas E você vai conhecendo Um Você vai conhecendo Outro Eu conheci muita gente Pelo Instagram Muita gente que me segue Que ou já estava aqui Né Há pouco tempo Ou muita gente também Que chegou Depois que eu cheguei E aí a gente acabou Se conhecendo pelo Instagram Então gente As coisas vão acontecendo E a gente fez amigos Que tá aí com a gente Todo dia Né Pra suprir um pouquinho Da falta dos amigos Lá do Brasil Então amizade É uma coisa Que me surpreendeu Muito Falando em amizade Né Logicamente O que pega aqui É a saudade Né A saudade da família Pega bastante É muito difícil Quando você vê um amigo Recebendo parênteses Você fica meio assim Ai meu Deus Queria tanto receber os meus E Dá uma saudade Mas a internet Ajuda muito Então eu falo Com a minha mãe Diariamente Eu trabalho Né Com a menina Que trabalha comigo A gente fala todo dia Eu falo com as minhas irmãs Todo dia Então isso acaba dando Uma suprida Lógico que tem aquele domingo Que você fica assim Putz Queria almoçar na casa da minha mãe Queria estar lá com todo mundo Ou quando tem uma festa Né Na sua família Um aniversário Alguma coisa E aí você vê todo mundo lá reunido E você não está lá Abala gente Abala mesmo Então eu sempre procuro Tá fazendo as coisas aqui Saindo Porque pra Realmente Distrair Não me deixar Tomar Pela saudade Tá É isso Outra coisa gente Muitas curiosidades Daqui né A gente imagina Estados Unidos Eu já imagino assim Nossa Pessoas chiques Elegantes Tudo mais Mas aqui você vai Descobrindo né Como as pessoas Se comportam O que é prioridade Pra elas Que é muito diferente Das nossas E aí eu até marquei Aqui algumas curiosidades Né gente Que uma das primeiras vezes Que eu fui lá Na escola do Matheus Eu tava lá Na secretaria Sentada E uma moça Me chega De pijama De pijama Mas assim Tipo do jeito Que ela levantou Da cama Ela foi Só com pijama Só com isso Ela não tava com sutiã Por baixo Ela não tava com nada E ela foi pra escola Levar a filha dela Na escola E não só levar Porque você tá dentro Do carro A criança desce Ok Você não precisa descer Mas ela desceu Ela foi lá na secretaria Ela conversou Com a moça De pijama E aí eu ficava assim Meu Deus A pessoa tá de pijama Como pode Então eu vi muita mãe Na escola de pijama Né Indo lá na secretaria Falar As mães Levando os filhos Até o ônibus De pijama Na rua No supermercado Então eles realmente Não estão nem aí Se você vai olhar Se você vai falar Alguma coisa Eles não estão nem aí E quando você está Bem vestido Eles te elogiam Eles param você As mulheres Né Enfim Para você no mercado E fala que a sua roupa É bonita Que você tá bonita Então É algumas coisas aí Que eu descobri Vi a importância Que eles dão Pra algumas coisas E pra outras não Tipo eles não estão Nem aí pra carro A gente lá no Brasil Né Sempre quer ter um carro melhor Tal Eles não tem Ligam a mínima pra carro Então tem bastante coisa Que a gente foi pegando Descobrindo da cultura deles E é muito legal Que tá vivendo isso Lógico que eu queria Ter uma interação maior Mas infelizmente Infelizmente não Né Felizmente Graças a Deus A gente tem amigo A gente fez amigos brasileiros Que como eu falei pra vocês A gente vai Pro lado que é mais cômodo Pra gente Mas quem sabe Futuramente A gente consegue aí Ter alguns amigos americanos E aprender ainda mais Sobre a cultura deles Tá Se manter aqui Gente Eu falo isso financeiramente É difícil Tem que ter paciência Tem que ter planejamento Pra vir pra cá As coisas aqui Também não acontecem Do dia pra noite Pra algumas pessoas sim Pra outras não Assim como é Em qualquer lugar do mundo Eu acho Então você realmente Tem que correr atrás Da sua oportunidade As pessoas costumam dizer Que os Estados Unidos É um país de oportunidades E a gente tem que Encontrar a nossa aqui Então A gente tem que se virar A gente tem que aprender Novas funções Né Graças a Deus Ter pessoas próximas Que ajudem Que te indica Que te mostra Que te ensina E O que eu tenho Pra falar pra vocês É que vocês Quem quiser Vem pra cá Venha com planejamento Venha com reservas Porque Tudo isso Pra você estar se mantendo aqui Leva um tempo Entendeu? Então pra não ter a surpresa Passar dificuldade Né Achar que aqui é horrível Que não sei o que Que te explora Que não sei o que Venha preparado Porque quando você Vem preparado O seu psicológico Vai estar ali Focado 100% No rumo que você vai tomar No que você vai aprender Se você vai continuar Exercendo o que você Fazer no Brasil Ou se você vai aprender Outra coisa Quando você não Vem preparado Seu psicológico Tá afetado Em fazer isso Que é né Tá lá Procurando Ver o que você vai fazer E preocupado Porque você não tem reservas Então você acaba Se desesperando Tá Então uma coisa Que eu aconselho vocês É venham planejado Né Com planejamento Então gente No mas A gente tá muito feliz Em estar aqui Eu tô muito grata Por esse um ano Que a gente viveu aqui Tudo que a gente viveu Tudo que a gente Aprendeu Eu tô muito feliz É Pretendo ficar mais tempo Vou renovar minha escola Por mais Por mais um ano Né Porque O visto tem duração De quatro anos Então eu tenho esses Próximos anos Pra Eu quero aprender o inglês Eu quero ficar fluente No inglês Então O segundo ano Eu vou pro intermediário Na escola onde eu tô Não vou mudar de escola Por enquanto Vou continuar lá na Alceda E futuramente Eu quero mudar Mas eu preciso pegar Minhas férias Que eu não peguei Eu só peguei 15 dias E aí eu quero ir no Brasil Quero passear Matar a saudade E voltar pra cá Resolver o que tiver que resolver Lá e voltar Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Curte o vídeo Me segue lá no Instagram E obrigada Né Por assistirem Por me acompanharem Lá no Instagram Eu recebo muita mensagem E eu fico muito feliz com isso Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau